Bombo Correio Bombo Correio Bombo Correio Boa depressa E essa carta leva para o meu amor Leva no vivo que eu aqui fico esperando Pela resposta que é pra saber se ainda gosta de mim Bombo Correio Se acaso um desencontro acontecer não perca nem um só segundo Voar o mundo se preciso for O mundo voa mas me traga uma notícia Voa bombo Correio Voar cheiro Meu mensageiro E essa mensagem de amor Leva no vivo que eu aqui fico cantando Que é pra espantar essa tristeza Que é incerteza O amor traz bombo Correio Nesse caso eu lhe conto Por estas linhas a que ponto quer chegar Meu coração O que mais gosta Voltar pra mim seria assim Minha melhor resposta Bombo Correio Bombo Correio Bombo Correio Boa depressa E essa carta leva para o meu amor Leva no vivo que eu aqui fico esperando Pela resposta que é pra saber se ainda gosta de mim Bombo Correio Se acaso um desencontro acontecer não perca nem um só segundo Voar o mundo se preciso for O mundo voa mas me traga uma notícia Voa bombo Correio Voar cheiro Meu mensageiro E essa mensagem de amor Leva no vivo que eu aqui fico cantando Que é pra espantar essa tristeza Que é incerteza O amor traz bombo Correio Nesse caso eu lhe conto Por estas linhas a que ponto quer chegar Meu coração O que mais gosta Voltar pra mim seria assim Minha melhor resposta Minha melhor ela governance O đó agora donuts Minha melhor Minha melhor Tchidjio Minha melhor Poe Minha melhor Minha melhor